Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Empoderamento, emancipação e geração de oportunidades para os jovens. Essas são as prioridades do governo federal para as políticas públicas de juventude. Quem conta para a gente é o secretário nacional de juventude, Bruno Moreira Santos. Além do ID Jovem, nós temos a Estação Juventude, que é um equipamento público em que a gente leva as políticas públicas do governo federal até o território do jovem. O Inova Jovem, que é o apoio à criação de startup para jovens. A plataforma Juventude Seguro, onde o governo federal discute a relação da juventude com a segurança pública e o fundo garantidor para as startups, em que as startups consigam o seu financiamento junto aos bancos públicos e o BNDES participação. O Estação Juventude, o edital para a seleção dos municípios e estados, será lançado até no dia 7 de janeiro. O Inova Jovem e o Plano Nacional de Desenvolvimento de Startup, que é feito em parceria com o Unesco, já foi aberta a licitação para a contratação da consultoria, que vai elaborar o plano. E o Fundo Garantidor está sendo definido junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para que até março do ano que vem a gente já esteja com o plano funcionando e o fundo já buscando, abrindo o crédito para as startups. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!